Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e eu já começo este vídeo com um questionamento Você aí de casa sabe com quem você está dormindo? Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu Eu resolvi fazer este vídeo porque recentemente o Pablo Borges, que é marido da Marcela Portugal ele foi preso, acusado aí de fraudes bancárias É um casal que vivia ostentando na internet com viagens, objetos caros, carros, casa, iate, enfim, muita ostentação mesmo Quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, é interessante você começar a observar certas coisas, né? Então, se um cara vem ostentando, né? Com roupas, joias e você vê que isso não é compatível muitas vezes com o trabalho que ele tem não tem, às vezes, uma família abastada é um alerta, é um sinal pra você começar a ficar esperta, né? Porque, assim, em muitos desses casos, a mulher também pode ser presa Então, pra você não ser presa por besteira aí, porque foi enganada, você tem que se atentar Claro que eu tô falando de mulheres honestas, né? De mulheres de bom caráter Porque tem muita mulher que às vezes sabe que o cara é bandido Mas ela só quer a ostentação, ela só quer aí os bens materiais, viver em viagens E esse tipo de mulher, me desculpa, mas tem mais que se ferrar mesmo Porque o que eles fizeram? Eles roubaram dinheiro de outras pessoas, né? É um crime, gente Eu não tô falando que a Marcela sabia disso, tá? Na verdade, eu não sei se ela sabia ou não O que eu tô falando aqui é que a gente precisa ter um pouquinho de percepção, né? Começar a observar o caráter do outro, né? Eu não sou obrigada a saber tudo Inclusive, as pessoas, muitas vezes, elas mentem, omitem os fatos Mas com um pouquinho de inteligência, unindo os pontos Você vai chegando, sim, a algumas conclusões Você tá namorando com um cara Que, às vezes, tem um emprego aí mais modesto e tal E o cara começa a chegar com muitos presentes caros Começa, às vezes, a comprar um carro super caro Calma aí, né? De onde tá vindo tudo isso? Porque, gente, a melhor coisa que a gente tem na nossa vida Nós, assim, que somos pobres, né? Não temos questões materiais aí muito robustas, né? A gente que acorda de manhã, pega o nosso olho, vai trabalhar e tal A melhor coisa que a gente tem é a nossa paz de espírito, cara É chegar à noite em casa e falar Eu dei o meu melhor no meu trabalho Eu não roubei ninguém Eu não passei o pano pra nenhum corrupto, pra nenhum bandido Eu não puxei o tapete de ninguém Sabe? É a tranquilidade, cara Você chega em casa e dormir Assim, colocar a sua cabeça no travesseiro e falar Putz, que bacana Eu sou uma pessoa honesta, eu tô aqui batalhando Sabe? Isso não tem preço Isso não tem preço Não adianta você ter uma bolsa carérrima Um carro do ano, um carro importado do ano E não ter paz Tá? Viver uma vida de medo, se escondendo Porque muitos desses bandidos, né? Eles têm muita coisa Muitos bens, tudo dinheiro de droga Dinheiro roubado Dinheiro... Corrupção total Mas muitas vezes não podem nem sair na rua Porque estão sendo procurados pela polícia Porque estão sendo investigados É com esse tipo de cara que você quer ficar? Né? Então, gente, vamos observar mais Nada, nada justifica roubar coisas do outro Você quer ter uma vida legal? Não tenho nada contra A pessoa quer ter uma vida, um carrão e tal Trabalhe Como todo cidadão brasileiro faz Trabalhe honestamente Tá? Então esse é o meu recado Toma cuidado com quem você anda, né? Com esses presentinhos aí Que você nem sabe de onde vem Pra não acabar na cadeia Porque uma mulher que vai pra cadeia Depois, ó, o cara nem vai visitar Na cadeia tem um monte de mulher aí Que foi mula de bandido Fez crocodilagem Tudo influenciado, às vezes, pelo cara Não pensou no futuro dela E acaba, às vezes, vai com o filho pra cadeia É um horror Cadeia feminina, sabe? Muitas delas Tudo porque se misturou com o tráfico Porque... Não Você não precisa disso Vamos aí viver honestamente, né? Se a gente cobrar tanto de político E falar que eles são corruptos Por que que... A gente... É... Tá fazendo a mesma coisa agora? Né? A mudança tem que começar aqui, ó Em mim Não adianta ficar só cobrando dos outros, não Tá bom? E você de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o gostei pra mim Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele... Botão... Que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Apenas... Ancora que você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Um beijão bem grande nesse coração de ganho Fiquem na paz E até a próxima Tchau Tchau